Está iniciado o período letivo de 2023.1 na UFRJ. E para celebrar o retorno, a aula inaugural no campus da Praia Vermelha contou com uma presença ilustre, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Empossada pelo governo Lula em janeiro, Aniele Franco é irmã de Marielle Franco, ex-vereadora assassinada em 2018, mestre em relações étnico-raciais. A ministra foi convidada pelo programa de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, com participação do Instituto de Psicologia da UFRJ. É um programa que valoriza os saberes que nós trazemos. Então é um programa que abraça diversos projetos voltados para as questões de saberes tradicionais, indígenas, quilombolas. É um programa muito aberto, mas é um programa que ainda não tem docentes negros. Então a gente carece disso. Então são vocês que estão chegando na universidade que vão ocupar esses lugares. E vocês precisam ocupar esses lugares. Além dos 10 anos da lei de cotas, também foram abordados os 20 anos da lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, dos ensinos fundamental e médio. Os discursos reforçaram a importância de uma forte presença preta nas universidades, para transformar o espaço acadêmico num ambiente menos racista e mais plural. A gente ouvia a ministra da Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco, foi muito importante. Cada aluno sentiu a emoção que ela passou. Tenho certeza que muitos alunos compartilham a realidade que ela viveu. É uma motivação e também uma lembrança de que a gente precisa lutar todos os dias. A gente já acorda lutando. A gente se reconhece muito na dor, como diz, propriedade, de doloridade. Mas a gente se reconhece também no amor. E sabe por que a minha irmã, infelizmente, não está aqui? Porque ela fazia política com a fé. A aula inaugural da ministra Aniele Franco abre o primeiro semestre para mais de 50 mil estudantes de graduação. O período letivo vai até dia 22 de julho de 2023. Eu sou Rick Barros, diretamente do Salão Pedro Calmon, para o TJUFRJ.